Como se a economia do país estivesse às mil maravilhas e não está, a poderosa, lucrativa e insaciável indústria farmacêutica obteve recentemente o aval para aumentar 4,88% no preço dos remédios. Um adorno bolso que não se resolve com nenhuma prescrição ou fórmula que se pode adquirir nas milhares de farmácias espalhadas em cada esquina da nação. É um comércio bilionário que suga recursos, principalmente das classes menos privilegiadas e dos idosos. Chega a ser uma imoralidade, nesta altura dos acontecimentos sociais perversos, permitir um centavo sequer de aumento nesse item de necessidade irremediável. O olho no olho, passou da hora do mundo das drogas listas ter o mínimo de consciência social. Os faturamentos bilionários que dobram nos momentos de ansiedade e sofrimento público justificam um mínimo de responsabilidade com mais de 200 milhões de clientes neste lado ao sul do Equador. Fica aqui o meu protesto, na certeza de que os telespectadores concordam comigo.